Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal. Se você não sabe como fazer uma inscrição, pede a uma pessoa da família, um vizinho, um amigo, para fazer isso para vocês. É de muita valia para a gente. Nós estamos nos encaminhando... Agora o meu foco é 200 mil inscritos, então eu conto com a ajuda de vocês. E ó, vamos curtir o vídeo, meninas, porque curtir o vídeo faz muita diferença para o canal, para o crescimento do canal. E não custa nada para vocês. Não vai precisar gerar nenhum boleto, não vai precisar enfrentar fila na casa lotérica, nada disso, tá? Então, por favor, curtam o vídeo. Hoje nós não vamos fazer... Hoje não é um passo a passo comum. Hoje é uma aula. Uma aula não, é um bate-papo. Eu vou passar para vocês uma dica bem legal de organização do ano inteiro. O que acontece? Muitas meninas estão entrando nos comentários, principalmente agora, né? No finalzinho do ano, em dezembro. Tinha muita gente falando isso. Muita gente falando assim, Glace, ai meu Deus, como é que vai ser janeiro? O que a gente vai fazer em janeiro? Em janeiro ninguém compra nada. Ai, Glace, vai me fazer falta esse dinheirinho que está entrando. Com certeza. Janeiro é um mês fraco para vários setores, né? Principalmente o econômico, porque as pessoas gastam muito no final do ano e quando chega no início do ano, em janeiro, elas se programaram para comprar material escolar, para pagar imposto, para pagar hoje, né? As contas, né? Que vem todo início de ano. Então, fica realmente para o comércio, fica mais fraco. Então, o que que precisa? Nós precisamos criar, quem está trabalhando com a costura criativa, precisa criar uma espécie de... Na verdade, tem que se programar. É isso. Porque você se programando, você vai ficar mais tranquila, né? Você sabendo o que vai acontecer durante todo o ano, Então, você vai... Dentro daquela programação, é claro que você vai variar, você vai ter encomendas de outras coisas, enfim. Mas você vai poder criar nichos, né? Criar estratégias para você conseguir estabelecer um patamar de renda que não vai abaixar. Só vai aumentar, tá? Então, você vai ter um padrão de renda mensal. Então, é assim, gente. Primeira coisa, vocês têm que estapar quem trabalha com a costura criativa. Quem já trabalha há muito tempo ou quem está iniciando agora, e esse é um canal para iniciante, por isso que eu vou dar esse passo a passo mais mastigadinho. Quem já trabalha há bastante tempo, já tem as suas estratégias formadas. Mas quem está começando agora, quem começou com a pandemia, a trabalhar com esse nichozinho de costura criativa e começou a vender, de repente não saiba o que a gente vai conversar aqui. É assim, durante o ano, existe um calendário de datas, uma sequência de datas comemorativas que você pode explorar no nicho de costura criativa, tá? Primeira coisa. Então, faça o seu calendário numa folha, num pedaço de cartolina, faça o seu calendário, mês a mês, as datas comemorativas de cada mês e o que você pode fazer. Porque assim, se, por exemplo, uma data super comemorativa, dia das mães, que é maio, você não pode começar a fazer as suas lembrancinhas em maio, porque é óbvio que elas vão ficar encalhadas. Você tem que começar a criar a sua estratégia, é o quê? É antes de maio. Em abril, você tem que estar fazendo. Né? Em abril, você tem que começar a se programar e fazer as peças pra oferecer pra no segundo domingo de maio já entregou. Então, esse calendário vai te ajudar nisso. É... Aí você vai escolher com o que você vai trabalhar. Uma dica bem legal é a seguinte. É... Trabalhar com as escolas. As escolas, esse ano, vão voltar na totalidade. Né? Nós estamos vindo de dois anos em que no primeiro ano a escola foi só online, e no segundo ano ficou meia boca. Algumas escolas trabalhavam no período integral, outras não. Esse ano, elas estão programadas pra voltar total. Então, nós podemos, vocês podem, se direcionar a esse nicho de escola, que é muito bom. Durante muito tempo, gente, eu trabalhei com as escolas, meus filhos pequenos, eu não podia sair. Então, eu comecei a trabalhar assim, para as escolas, porque aí eu tinha, quase que todo mês eu tinha muita encomenda, porque o calendário escolar, ele tem várias datas comemorativas. E aí, depende da sua criatividade. Então, eu vou dar esse calendário mais ou menos aqui, tá? Porque com esse calendário, você não fica só à mercê daquele, daquele cliente, daquela cliente que vai vir te procurar pra comprar um, dois panos de prato, tá? Você não vai ficar à mercê da clientela, você vai sair pra pescar, tá? Então, é assim, criar estratégias. O primeiro ano, o primeiro mês, que é o mês de janeiro, que é esse mês que nós estamos, por isso que eu estou batendo esse papo logo agora no iniciozinho, nós estamos na primeira semana de janeiro de 2022. Olha que data maravilhosa. Janeiro. Janeiro é um mês que é um mês meio morto, né? É um mês meio que realmente não tem... Primeiro que as escolas ainda estão em férias, né? Então, as pessoas estão meio de ressaca financeira por causa do Natal e Ano Novo. as pessoas estão se programando porque tem um imposto, né? Tem as suas obrigações. Janeiro é um mês muito sobrecarregado. Então, aproveita esse mês de janeiro. Você deve ter já algumas coisas prontas aí que não foram vendidas, trabalha essas coisas, mas aproveita esse mês de janeiro pra se organizar, pra criar estratégias. Então, é assim, mesmo que a escola não tenha... já não esteja recebendo os alunos, a escola está em funcionamento. Toda escola está com seus funcionários ali. Faça um levantamento das escolas no entorno da sua casa, escolas do primeiro segmento. o que que é as escolas do primeiro segmento? É do maternal ao quinto ano. É claro que o que eu vou te falar é mais até o terceiro ano no máximo, porque são as séries que mais utilizam essas datas comemorativas, tá? Principalmente as escolas que têm maternal, tá? Tem essa essa faixa de maternal, prézinho, CA, que a criança pequena, a mãe valoriza mais que a criança participe dessas datas comemorativas. Faz um levantamento e se programa, veste uma roupa legalzinha, vá com o cabelo penteado, não vá, só dá... né? Evita ir para esses lugares se apresentar com roupas que mostrem muito corpo, né? Não precisa ir com uma roupa nova, bonita, não. Vá limpa e decente. Vá, se apresenta como uma artesão local e faça o seu primeiro contato, tá? E mostra a sua proposta. Se tiver foto de peças suas, conversa com professoras, se você tem filho estudando, pode... Aí você vai ter mais acesso à escola, a escola já te conhece, conversa com as mães, tá? Esse é o primeiro contato, gente, que é muito importante. Se tiver um cartãozinho, deixe o seu cartãozinho com o número do WhatsApp com as professoras, tá? É o primeiro contato. volta às aulas é em fevereiro, janeiro é a hora de vocês se programarem para essa volta às aulas. Se programarem como? É... Você vai olhar no seu ateliê, o material que você tem disponível, de retalho a pedaços de tecido e você vai se programar de que jeito? No que você pode oferecer para as pessoas nesse nicho que é o nicho escolar. É... Porta lápis, Estojinho de lápis, estojinho com formato de bichos, é... Kit bucal, né? Que é kit de higiene bucal, que é aquelas bolsinhas pequenininhas com uma escovinha de dente, uma pastinha de dente pequenininha e uma toalhinha dentro. Você pode fazer, criar esse kit oferecendo as escolas, oferecer as mães na porta das escolas, é... Você pode fazer um pet-a-plique com o nome da criança, porque isso é uma coisa que a criança vai necessitar. Você pode fazer as toalhinhas, as toalhinhas para a criança secar o rostinho, porque são coisas que a própria escola pede. Você pode oferecer à escola, né? Ir até a secretaria e oferecer à escola fazendo as cores da escola. As toalhinhas nas cores da escola. E aí, a mãe só vai falar o nome, né? E você vai gravar o nome ou bordar, ou fazer um pet-a-plique, ou com a própria caneta de tecido, escrever o nome da criança com as cores características da escola. Isso você pode oferecer para a escola, né? como uma ideia e você pode oferecer para as mães na porta da escola. Nós temos fevereiro, o Natal, o Carnaval esse ano, ele vai ser em março, né? Dia 1º de março vai ser o Carnaval. Provavelmente vai ter o recesso, né? As crianças começaram em fevereiro, vai ter o recesso e só vai voltar depois do Carnaval. Eu não sei como é que vai ser o Carnaval esse ano, alguns estados vão liberar, outros não, né? Aí tá, março, nós temos em março, dia 8 de março nós comemoramos o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. Na escola, isso não costuma não costuma ter uma comemoração específica, mas você pode fazer em fevereiro pra março, né? Porque você sempre vai estar um passo à frente, então um mês antes você já tá programando o próximo mês. Então em fevereiro senta, pega os seus retalhos e faz aqueles aqueles pequenos agrados pra vocês darem pras clientes de vocês. tá? Aquelas pessoas que você conhece, que você avisa, ó, vai lá em casa que tem um agrado pra você, eu fiz um agrado pra você, vem aqui, ou então você vai na casa da pessoa, não sei como seria isso, mas tem na internet, aqui no canal, tem várias coisinhas que você pode fazer pra dar que, gente, gasta pouquíssimo tempo e pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo material, que é o que? Prendedor do fio do fone de ouvido, um porta pendrive, você pode fazer marcador de livro, você pode fazer um porta lixa de unha, coisas besteirinha, você também pode ir nesses grupos de ginástica, de funcional, que em todo lugar tem, e oferecer, oferecer esses, essas lembrancinhas, até pro professor, esse professor não quer dar de presente pras meninas, né, as, as cententonas, as sesentonas, eu mesmo fazia parte, esse ano que eu fiquei meio parada, eu vou retornar, de um grupo de ginástica, na praça da prefeitura, aqui de Vila dos Teles, e a gente comprava mesmo, gente, a gente comprava às vezes pra dar de presente pras meninas, é, é, fazia a nossa comemoração, então, pensa nisso. Aí tá, em abril, nós temos a Páscoa, é uma data super comemorativa, dentro da escola, é uma data super comemorativa, fora da escola, dentro das casas, você pode explorar em fazer, é, a ornamentação, ensinar a fazer ornamentações pra casa, você pode, é, fazer, bolsinhas, sacolinhas com orelhinha, tem aqui no canal, já, um passo a passo disso, tem outros canais também, você pode fazer, um suporte, de, pra, colocar o ovinho de Páscoa, você pode fazer aqueles saquinhos de tule, com vários bombonzinhos dentro, gente, tem várias coisas que você pode fazer, pra vender pras suas clientes, e vamos oferecer nas escolas, então, março, é, 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 é o período que você tem pra trabalhar a Páscoa, que vai vir em abril, então, no primeiro dia de março, já vai pras escolas que você selecionou, com um enfeitezinho de cada, cada um de um preço, mostra um material de qualidade, por exemplo, faz um saquinho de tule, né, ou de filó, bonitinho, puxando, bota uns quatro bombonzinhos dentro, ou um ovo, um ovo pequeno dentro, de Páscoa, né, ou o bombonzinho, é, bota a orelhinha, faz, é, faz um outro tipo de agrado, faz um, uma caixinha, enfim, você cria três lembrancinhas, vai nessa escola, mostra, mostra pras professoras, conversa com a diretora, pergunta se pode conversar com as, com as, com as professoras, para ver se elas se interessam, aí você vai mostrar, né, a elas, ou mostra fotos, enfim, aí, porque, se cada professora tem, sei lá, 30 alunos, 20 alunos, se cada professora tem 20 alunos, e se ela, se ela encomendar, fizer a encomenda para a turma dela, são 20 encomendas, então, é, e uma coisa que é muito importante, gente, não pegue encomendas, que você não possa entregar na data, é muito importante, porque isso é o seu nome, não adianta você querer ganhar muito, e acabar deixando em falta, ou fazer uma coisa com a qualidade baixa, tá, então, é assim, oferece para as professoras, se você, uma professora fazer, sempre marca a data de entrega, antes, da data da comemoração, pergunta, qual vai ser a data, que a escola vai comemorar, porque, é, a Páscoa é no dia 17 de abril, né, aí de repente, cai no, é uma, é, é uma hipótese, tá, é só, pra exemplificar, aí cai no dia 17 de abril, a Páscoa, né, só que, de repente, dia 17 de abril, vamos supor que seja um, um domingo, é, porque é, né, domingo de Páscoa, vai ser no domingo, aí a escola vai comemorar, não é no sábado, não é no domingo, a escola vai comemorar, antes, que vai ser, na sexta-feira, então, você já marca a entrega, pra quarta ou quinta, e bota na sua cabeça, esse limite, quarta ou quinta, porque aí você nunca vai entregar no dia, porque quando meus filhos eram pequenos, muitas vezes, eu vi isso acontecendo, às vezes as professoras ligando pras pessoas, as pessoas, as mães ali, as pessoas chegando com, com, com a brincadeira, então, esse, de Páscoa, dependendo da escola, você pode fazer, a roupinha da Páscoa, a roupinha do coelhinho, em TNT, que fica super bonitinho, fazer um shortinho comum, com um pompomzinho no rabinho, um, um bolerozinho pra botar em cima, pra criança, um, a orelhinha com, com um arquinho, oferece pra professora, que aí a professora vai repassar, vai conversar, então, isso tem que ser, isso tem que acontecer, gente, no início já de março, no início de março, porque, o processo é o que? você mostra pra professora, a roupinha, né, aí a professora, vai fazer, se agrada pra turma, vai conversar com as mães, vai mostrar pras mães, aí as mães, já, quantas mães vão querer? Maternal, prézinho, CA, até o CA, até a primeira série, as mães todas, aceitam fazer, se a professora mostrar, as mães vão dar o dinheiro, então, você já vai se programar com a professora, só vai pegar a encomenda, com 50% na mão, com esse 50%, você vai comprar o seu material, você vai fazer direitinho, o que foi tratado, na entrega, e a entrega vai acontecer, uns dois dias antes, não deixa a entrega pro dia, na entrega, o restante, na mão, hoje em dia tem Pix, hoje em dia tem vários, várias formas de se pagar alguma coisa, sem você, né, pirar o cabeção, ter que ficar cobrando e tal, então, é, a Páscoa é uma data, que você vai, com certeza, se você já correr nas escolas, porque você tem que chegar antes, porque não adianta você deixar pra ir em cima, porque as professoras já recomendaram tudo, se bobear em fevereiro, já começa a ver isso, porque a Páscoa vai ser a primeira data comemorativa, gente, do ano, em que você vai poder ter essa brecha maior, de entrar nesse circuito de escolas, tá, vai em, sei lá, tem cinco escolas perto da minha casa, aqui tem o maternal, que tem essa, essa, essa primeira, né, essa primeira sequência, essa, de, 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 de turmas, que é de maternal até a primeira série, então, faz essa, organiza, vê essas escolas, procura pegar o número, né, que geralmente na plaquinha da escola mesmo tem um número, vê qual é o nome da diretora, cria esse vínculo, e já oferece, porque aí a professora já vai amadurecendo essa ideia, né, e Páscoa é a primeira data que você pode fazer isso, com certeza, e que vai, você vai, no mínimo, uma encomenda para uma turma você vai ter, porque, e faz coisas baratas mesmo, entendeu, aí tá, passou Páscoa, a próxima data comemorativa, é dia 8 de maio, dia das mães, que hoje em dia, algumas escolas estão comemorando, ah, é o dia da família, mas não adianta que o presente é para a mãe, então, dia das mães é aquilo, vai nas escolas, mostra para as professoras, tem porta batom, aqui no canal tem, porta batom, tem nesse excesso, sai muito para o dia das mães, bate mão, você vai ver, você vai ver o que você vai levar, escolhe umas três opções, com três variações de preço, mostra, é, tem bolsas legais que você pode personalizar, você pode mandar fazer uma impressão, da foto da mãe, enfim, cada coisa vai ter o seu preço, oferece nas escolas, pega suas encomendas, se o dia da mãe é, no dia 8 de maio, que é o segundo domingo, é claro que vai ser comemorado na sexta-feira, então, marca de entregar, na quarta, organiza, tem cinco turmas que querem de uma escola só, ou uma turma de cada escola, só aceita, gente, se vocês acham que vai dar para cumprir esse cronograma, vai dar para entregar certinho, entrega, 50% na encomenda, 50%, os outros 50% na hora da entrega, mantém a contato pelo telefone com a professora, e aí, apareceu mais alguma entrega, eu tenho que me programar e tal, tenha uma agenda, anota tudo direitinho, não fica pensando que você vai lembrar de tudo, porque não vai, tá? Aí tá, depois do dia das mães, depois de maio vem junho, junho, dia 12 de junho é o dia dos namorados, aí é fora do horário, né, do circuito escola, dia dos namorados, tem várias coisas que você pode fazer, você pode, aquelas, aquelas, é, almofadas de coração, que tem os bracinhos, almofada, que eu chamo almofada do abraço, tem fronha de travesseiro para os casais, né, de namorado, fronha de travesseiro que se complementam, é, tem várias coisas que você pode criar, para, porque esse vai ser o ano das lembrancinhas, gente, ninguém vai ter dinheiro para ficar comprando grandes presentes, então, se programa, tá? Aí tá, aí depois vem o quê? Vem julho, vem dia 24, é dia de São João, então são as festas juninas, né, que são as festas que são muito comemoradas no Nordeste, aqui no Sudeste é muito comemorada, morada, e, aí, tem uma ótima dica, que é o quê? E, na época, eu vou fazer para vocês verem, por exemplo, fazer, oferecer nas, nas, nas funcionais, nas, nas ginásticas que tem na praça, assim, elas sempre comemoram, né, você fazer, tipo um avental, que lembra o vestido da, de junina, você pode oferecer, mas isso tudo você vai ter que oferecer antes, né, porque, se você deixar para oferecer na semana, não vai funcionar, porque você não vai ter encomendas, faz um, pendura lá, e fala assim, gente, tô pegando encomenda, é tanto, ou faz, alguns, e vai vendendo, porque, esse, que eu tô falando, que é tipo um aventalzinho, ele não tem tamanho, é um tamanho único, a pessoa encaixa na cabeça, amarra aqui atrás, é como se tivesse de vestido, vestido de festa junina, então, vai fazer um sucesso, eu vou fazer o passo a passo dele aqui, para vocês verem, na época certa, a cada mês, eu vou fazer, para determinada data, data comemorativa, eu vou fazer, pelo menos, uma lembrança, para vocês terem uma ideia, e acordar vocês, que tá na hora de se programar, tá, então, é assim, aí tá, vem julho, que são as férias, no meio do ano, você continua lá, com o seu, seu nicho, fazendo as suas coisas, aí, agosto, dia 14 de agosto, é dia dos pais, é a data, também, para vocês irem na escola, ó, eu tenho, então, você vai, o que, no início das aulas, com começar as aulas, você já vai, com a proposta, para o dia dos pais, várias coisas, gente, vocês podem fazer, essas necessárias, de higiene, masculina, você pode fazer, um avental, brincando, avental, tipo, smoking, um aventalzinho, masculino, você pode fazer, um suporte, enfim, dependendo da região, alguma coisa, procura na internet, lembranças, para o dia dos pais, e faz, e leva, e oferece, e anota, todas as encomendas, deixe o seu telefone, com as professoras, enfim, aí tá, depois, vem uma data, bem legal, que é, 7 de setembro, tá, 7 de setembro, é independência do Brasil, geralmente, tem desfiles, eu não sei, como é que vai ser, esse ano, mas, mesmo que a escola, não faça, um desfile na rua, tem escolas, que comemoram, dentro da própria escola, então, você pode, sei lá, pega, 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 pega um TNT, TNT é tão baratinho, gente, faz, é, uma roupinha, de soldado, faz uma roupinha, da aeronáutica, faz uma roupinha, da marinha, é, faz uma roupa de profissões, porque esse ano, acho que vai bombar, é, por causa da, da covid, e tudo, faz uma roupinha, de TNT branquinho, com as cruzes, vermelhinha, o capzinho, da enfermeira, do médico, com, uma imitação, de estetoscópio aqui, e a roupinha do médico, enfim, porque essa data, geralmente, é bem comemorativo, tá, é, depois de setembro, vem de outubro, que é o que? Dia 12 de outubro, tem o dia das crianças, dia 15 de outubro, tem o dia das professoras, então, em agosto, em setembro, depois que você entregar, depois do dia 17, que você entregar, as coisas, as suas encomendas, da independência, já leva, alguma coisa, para as professoras, começarem a ver, no dia das crianças, aí você vai ver, o que você vai fazer, entendeu, usa a sua criatividade, são lembrancinhas, podem fazer, pode fazer bonecos, pode fazer joguinhos, é, livros, né, livros interativos, entra na internet, comece a procurar, jogos, de, jogos de memória, em tecido, tem várias coisas, fantoche, enfim, tem várias coisas, que você pode, explorar, nesse nicho, para essa data, aí depois, de outubro, e para os professores, o que faz muita, o que faz muito sucesso, com as professoras, é, aquela bolsa, para a professora, bolsa maior, né, você, o símbolo, né, da professora, é a coruja, você pode explorar isso, né, tem também um porta, talher, né, para a professora, que almoça no local, e tal, enfim, você vai ver o que você vai oferecer, tá, isso você vai oferecer, lado de fora, para as mães, aí depois, é novembro, novembro é o que? Novembro é a data, de você, é, se programar, para o final do ano, que são as lembranças, de Natal, são os presentinhos, de Natal, que é enfeites, para casa, é, e é coisas, que vocês, né, já vão fazer, de acordo, com o que vocês, queiram, se vocês criarem, esse vínculo, com a escola, tem, fora essas datas aqui, tem datas, comemorativas, que são próprias, só da escola, que é, por exemplo, dia do circo, geralmente, eles, feitam, as crianças, de palhacinho, você pode entrar na internet, procurar, roupas de palhacinho, que são criativas, fáceis de fazer, com TNT, e, e, com a cabecinha, e oferecer, fazer, faz uma, gente, e oferece nas escolas, geralmente, essas roupinhas, são feitas, em tamanho único, para cada tamanho, não, não é faixa etária, mas, para cada tamanho, PMG, né, e, oferece, leva uma só, oferece, para, 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 para a professora, é, dia do índio, também, você pode, no próprio TNT, fazer só a tanguinha, só o bolerozinho do índio, usa pregador, usa sua criatividade, né, então, você vai começar, se você entrar, nesse circuito, de escolas, você vai ter, encomendas, durante todo o ano, fora, a que você já faz, normalmente, de pano de prato, de coisas para casas, que vai segurar, a sua venda, e segurar, um padrão, de rendimento, mensal, durante todo o ano, e, ó, usa a criatividade, criatividade, é, o nome, e o sobrenome, da costura criativa, tá, então, é isso, eu espero que vocês, é, aproveitem essas dicas, e, e se inspirem, façam, esse nicho, gente, de escola, é bem legal, eu, eu trabalhei por um tempo, e na época, eu nem fazia costura criativa, nossa, meus filhos eram pequenos, meus filhos agora, já são homens feitos, e, eu, eu inventava moda, era eu e minha cunhada, que hoje em dia é falecida, infelizmente, nós éramos parceiras nisso, eu, eu lembro que teve um dia dos pais, que eu fiquei louca, que eu inventei de fazer, umas tortinhas dentro de um, uma caixinha, pequenininha, porque geralmente o pai, não caía nas festas, então, eu dei, eu, foi uma ideia que nós tivemos, oferecemos para, para as escolas, e, tivemos, muita encomenda, e a gente, não sabia como fazer, para a coisa, porque, como eram tortas, não dava para você fazer com muita antecedência, então, tudo isso, você tem que se organizar, é uma questão de logística, e nós não tínhamos isso, então, nós ficamos malucas, nós botamos as crianças para confeitar bolo, o meu marido foi para a mesa, foi divertido, foi, mas foi muito estressante, para entregar, para tudo, mas, assim, ganhamos um dinheiro legal, eu tenho certeza, se vocês conseguirem se encaixar em duas escolas, ter um contato, uma professora de cada escola, se você fizer um bom trabalho no ano, no próximo mês, ou no mês, sei lá, dia das mães, no próximo mês, vai, essa professora gostando, uma outra professora vai querer para a sua turma também, e quando chegar no final do ano, você já vai estar atendendo, sei lá, quatro turmas de duas escolas, você não vai ter como pegar outra encomenda, a menos que você terceirize, e isso é uma opção também, terceirizar, tem uma pessoa na sua rua, que trabalha com costura, está parado, não está entrando, chega e fala assim, olha, eu te pago, sei lá, 50 centavos por bolsa, para você fechar todas essas bolsas aqui, começa a terceirizar, porque aí vai agilizar o seu trabalho, o tempo é dinheiro, na costura criativa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer profissão, então, espero que as dicas, tenham valido a pena para você, espero que você comece esse ano, gente, com o pé direito, mete o pé na, porta mesmo, tá, se programe, se organize, crie estratégias, se antecipe, né, fique sempre um passo à frente, não fique acomodado dentro da sua casa, esperando alguém vir, passar e querer comprar um pano de prato, e essa, essa dica das escolas, é uma opção muito legal, essas dicas comemorativas, é claro que cada região tem, tem datas que são mais comemoradas que outra, senta na sua casa, pega um calendário, começa a ver essas datas, o que você pode fazer, começa a pesquisar no Pinterest, organização, arrumação, até em escolas, perguntar se, se não quer que você crie uma ornamentação para a escola, né, porque, por exemplo, festa junina, a escola vai, ornamentar a escola, chegue, leva uma proposta, no Pinterest tem tantas dicas, tem tantas propostas de decoração, da mais simples, a mais resbuscada, oferece, olha, gente, eu estou aqui, eu fazia isso, eu cheguei a ganhar um bom dinheirinho, em festas de, na época dos meus filhos tinha, que era a feira de ciências, que cada turma tinha que enfeitar a sala, com o tema, eu falava para as mães, ah, não tem talento para isso, eu pegava, gente, eu faço, é o que o tema, eu dava sugestões, e cobrava um preço lá, entendeu, então é isso, é buscar, está sempre um passo à frente, usar sua criatividade, essa é a hora, gente, a gente não pode cruzar os braços, porque esse ano, ainda vai ser difícil, e se Deus quiser, não vai piorar, tá, porque eu sou uma pessoa otimista, e eu estou sempre pensando, que as coisas, é para melhorar, eu sempre acho, que tudo que acontece, na nossa vida, é para melhor, então, eu espero que esse 2022, seja muito bom, para suas vendas, traga muita prosperidade, 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 para o seu negócio, grande beijo, no coração de todas, até a próxima aula, se Deus quiser, se Deus quiser, se você quiser, se você quiser, Então,